Olá, chefinhos! Só estou passando aqui pra lembrar vocês da nossa live Que vai ser no dia 17 Às 11 horas da manhã Receitinha maravilhosa, lasanha de panela Vamos cozinhar juntos Vocês vão adorar Olá, chefinhos! A receita de hoje vai estar sensacional Mas antes de tudo, inscreva-se no canal Ative o sininho e dê um like nesse vídeo A receita de hoje será torta de Oreo Olá, chefinhos! A receita de hoje, como é torta de Oreo Nós vamos usar os biscoitinhos Oreo Delicioso Vamos nessa? Vamos pré-aquecer o nosso forno Então, chefinhos, a gente vai com o Oreo Triturar aqui dentro, tá? Aos poucos Olha, aí fica bem assim triturado E tem umas partes aqui que estão até maiores Porque é o recheio Aí você bate assim, ó Pra socar bem 450 ml de leite A gente coloca aqui a metade E a gente mexe aqui Bota mais um pouquinho E mexe mais Agora a gente bota uma tampinha de fermento E a nossa massa está pronta A gente vai untar aqui a nossa forma com margarina Agora a gente coloca a farinha de trigo Vamos despejar agora Nosso biscoito Oreo Com leite e fermento Agora a gente leva ao forno Como está? Vamos despejar Dei uma virada aqui nele, gente Ficou assim Agora vamos rechear Agora a gente bota aqui 500 gramas de chocolate blend Que eu vou derreter No micro-ondas Prontinho Agora a gente joga aqui Agora vamos levar à geladeira Por 5 minutinhos E aí chefinhos Comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa receita E qual é a próxima receita Que vocês querem para o canal Agora vamos para aquele momento Degustação Aquele momento Que degustação Que todo mundo adora Vamos lá Sensacional Muito bom Gente, maravilhoso Muito bom Faço na casa de vocês Beijinhos E até semana que vem Tchau E aí E aí Amém.